Bem-vindos ao Pudog Nerd! Vamos conferir agora os principais lançamentos de games do mês de junho, então fica ligado aí! Bom, galera, e primeiro é bom a gente lembrar que esse é o mês de 3, então não deixem de conferir a nossa cobertura das principais conferências do evento aqui no canal, hein? E no dia 4 de junho tem o lançamento do Elder Scrolls Online Elsewhere pra Playstation 4, Xbox One e PC. E a nova expansão agora, Elsewhere, vai trazer finalmente dragões pro Elder Scrolls Online, né? Além da classe nova de Necromancers, né? Então o pessoal da equipe de desenvolvedores aqui prometeu vários conteúdos novos pros veteranos e também pros novatos aqui do game, né? E nesse dia também vai ter o lançamento do Warhammer Chaosbane pra Playstation 4, Xbox One e PC. E esse é um RPG de ação bem no estilo do Diablo, só que agora ambientado no universo do Warhammer, né? E os desenvolvedores prometeram vários conteúdos ao longo dos próximos meses, então pode ser uma boa pedida pra quem é fã desse estilo de game, né? E no dia 18 de junho tem o lançamento do Bloodstained Ritual of the Night pra Playstation 4, Xbox One e PC. E dia 25 de junho sai uma versão pra Nintendo Switch. E o game já é considerado um sucessor espiritual do Castlevania Symphony of the Night. Inclusive o diretor do Castlevania, o Koji Garashi, ele é o produtor desse novo game, né? Pelo que a gente já conferiu, o visual do game tá sensacional. Eu tô curioso pra gente testar a jogabilidade, né? E no dia 21 de junho sai o Crash Team Racing Nitro Field pra Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. E esse é um remake do game clássico dos anos 90, né? Aquele game pra gente reunir a galera, fazer aquela anoitada de jogos. Então eu já gostei do visual do game e ele vai ter vários modos aqui de jogo, né? Então eu tô curioso pra conferir esse também. E nesse dia também tem o lançamento do Judgment pra Playstation 4, que é um game passado todo no universo do Yakuza, né? Inclusive ele é desenvolvido pela equipe de desenvolvedores do Yakuza, né? Então deve ter bastante porrada, bastante ação, mas também elementos de investigação, né? Já que a gente vai controlar aqui um detetive. Bom, no dia 27 de junho a gente tem o lançamento do The Sinking City pra Playstation 4, Xbox One e PC. E esse é um game de terror psicológico, né? Todo ambientado num mundo Lovecraftiano. Então mistura vários elementos de loucura, de bizarrice. E aqui a gente controla um cara que tá lutando contra a própria insanidade, né? Achei bem interessante. Bom, e no dia 28 de junho a gente tem o lançamento do Super Mario Maker 2 pra Nintendo Switch. A gente que já adorou o primeiro game dessa franquia, né? E agora a gente vai poder criar fases no estilo Super Mario 3D World e New Super Mario. E, claro, a gente vai poder competir com outros jogadores online e vai ter um modo história também, né? É um dos games que a gente mais tá esperando esse mês. E nesse dia a gente também tem o lançamento do game Fórmula 1 2019 pra Playstation 4, Xbox One e PC. E a galera que curte os games de Fórmula 1 sempre fica ansiosa pra ver o lançamento da Coldmaster a cada ano, né? E nesse ano o game ele tá sendo lançado mais cedo pra galera curtir junto com o hype da temporada real de 2019 agora de Fórmula 1, né? E uma coisa que eu achei interessante é que agora a gente vai ter a temporada de Fórmula 2 no jogo, a temporada 2018. E os pilotos vão disputar pra ter acesso pra temporada 2019 de Fórmula 1, né? Achei bem interessante, então também tô curioso pra ver como é que vai ficar esse game de corrida novo da Coldmasters, né? E aí, galera, o que vocês acharam desses games que a gente destacou aqui entre os lançamentos de junho de 2019? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês. Deem um like aí se vocês gostaram desse vídeo. E não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima! E até a próxima!